João Paulo Costa, 43 anos, treinador português, campeão nacional em Angola ao serviço do Recreativo do Libolu, vai cumprir a segunda época ao serviço dos angolanos e, assumiu à Lusa, o desejo de voltar a vencer o Girabola. O objetivo passa por trabalhar cada vez mais e melhor numa perspectiva de sermos consistentes, sabendo que os nossos adversários também estão fortes e que procuram também, como é uma ambição, aliás, já o dizeram de forma pública, também há mais gente a querer ser campeão, mas sabemos que o nosso dever, face àquilo que é a história do clube, é afirmarmos também com essa mesma ambição. Sobre a Liga dos Campeões Africanos, João Paulo Costa mostrou-se focado na primeira eliminatória, mas explicou que gostava de encontrar os egípcios do Al-Ali, uma vez que são treinados pelo também português José Peseiro. É uma competição com um conjunto de características extremamente particulares, até por aquilo que é a heterogeneidade dos países que compõem a África, não é? Portanto, nós vamos encontrar diferentes contextos. Vamos à Guiné Equatorial, não temos muita informação sobre a equipa com quem vamos jogar, ainda vamos tentar alcançá-la, essa mesma informação, mas estamos cientes que o nosso objetivo é passo a passo, portanto, encarar a primeira eliminatória, focarmos apenas e só nessa primeira eliminatória, até porque seria extremamente engraçado também cruzar-me com um grupo de amigos e conseguirmos passar a esta primeira eliminatória para irmos jogar o Al-Ali do Egipto, onde iríamos ter também uma equipa técnica portuguesa, como eu disse, um grupo de amigos também. Seria engraçado ter duas equipas técnicas portuguesas a jogarem na competição africana também. O treinador, que cumpre a sua primeira experiência no estrangeiro, fez questão de salientar a forma como é tratado pelos angolanos, destacando o carinho que recebe na cidade onde vive, o Calulo, considerando importante o carinho para minimizar as saudades da família. O Bruno Vicente, como diretor-geral, o professor Fernando Vieira, diretor técnico e toda a estrutura técnica, portanto, são pessoas que me enquadraram muito bem e que me facilitaram todo o enquadramento e toda a recepção naquilo que são as particularidades não só de viver em Angola, como na particularidade de estarmos em Calulo, que é, de facto, um espaço acolhedor pelas pessoas, mas que as suas características de espaço são muito específicas e não comparáveis com aquelas que nós temos cá em Portugal. Foi uma adaptação, em termos de local, muito difícil, em termos social, humano, um carinho muito especial pelas pessoas de Calulo, pela forma como receberam, a estrutura do clube foi impecável, tem sido impecável, a relação com toda a gente, felizmente, também tem sido muito boa e essas pessoas tornaram, no fundo, menor, embora seja impossível de esquecer a família e os nossos amigos de Portugal, mas essas pessoas ajudaram-nos um bocadinho a combater essa mesma solidão e essa saudade, que é duro, não vamos fugir disso, porque nós somos seres humanos e toca. E para o fim, o mais importante. Eu sou feliz em gol. Para além de Rio Maior, o recreativo do Libolo compra no Algarve, em Lisboa, o estágio de pré-temporada, tendo vários particulares agendados até ao dia 1 de fevereiro.